acho que não vai cair agora tá um cabelo puta que pariu velho um negocinho de nada agora já custa ah não 3 pontos tô no level 5 de blindagem 6 de arma ó vou soltar o EV agora em agora sou eu não sou eu não guarda o teu e rancho o prédio já tô red já não sai agora não agora não volta volta espera para o fim do round vamos vamos eliminar os cara primeiro senão a gente vai tomar no cu nossa já tomei um empí do caralho para de dar 10 seu lixo ao lado daqui tá relaxa aí avisei que saí em vai 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 tem joga tem joga tem joga fodeu tem dois tem três caralho tem três eles estão aqui dentro vai sair do meio sai daí eu já passei já vou morrer vou morrer sobrevivi sobrevivente caralho vou mandar um bombardeio ali uma barra não vou não meu deus vou morrer caralho eu comecei a soltar o bombardeio tinha um cara aqui dentro velho calma aí deixa eu passar aqui gente obrigado a explodiu 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 o bichinho velho o bombardeio levou um grandão me revive aqui colando cadê você mano aquele bichinho que explode lado do joggernaut me matou na hora que tava pulando a janela velho vai pegar a bagulho vamos cá ai caralho eu saio aqui não peguei e entra atrás de mim que não pegou aquela ali atrás ali eu pegar essa minha aqui colete balístico corrida ilimitada é essas duas aí tem uma corrida ilimitada eu já peguei o redline agora não falta o do avi nossa os bichos estão vivos ainda tem que ficar esperto com isso vou tirar um aqui só para dar um ai não não calma não pega mais não pega mais que eu tenho que pegar meu car package eu vou perder meu car package já vai dar mais pega logo pega logo pega logo já estou em cima aqui faltam 12 segundos peguei pronto pronto tô matando aqui quase que eu perdi velho caiu o car package em cima dele matei não tá quase morto bicho caiu outro car package aí eu acabou de cair por isso que eu falei para não pegar tô sem munição pode comprar ai ai matei muito matador de animal torreta peguei uma torretinha e aí matei dois eu matei o outro não acabou de aparecer 500 pontos para mim eu fudeco caralho e a pole da ready não como que eu tenho que comprar coisas blindagem é pode crer eu botar blindagem e pronto tem que comprar munição também como é que eu compro munição é lá na arma 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 a preciso de comprar a granadinha 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 pode eu solto o avi né por mim tanto faz eu tô de coisa eu tô com o avi também podemos soltar até 2 eu tô de hardline eu botei em todo round eu soltei o meu agora soltei o meu soltei o meu também vamos soltar os três vamos ver que que melhora nossa vai mostrar a posição ele mostra a posição com quatro que mostra para ver pela parede mas isso a gente vai comprar sim muita granada cuidado e robôzinho pra caralho é esse robôzinho que me matou esse desgraçado eu peguei já o eu peguei já o eu peguei já o tá vindo os zumbis ó zumbi os robôzinhos nossa todo mundo do outro lado aqui menos o cara que tava me matando né a munição beleza a robôzinho a robôzinho explosivo e o robôzinho é muito pau no cu velho muito pau no cu me inventaram de ácido cara fica esse ácido que fica pintando a gente e ácido e ácido coisa amarela a robôzinho robôzinho atrás de vocês aí o caralho você não vai morrer né seu desgraçado agora não caiu nada agora que vai começar a começar a vir por aqui pra mim é eu tô com três que eu estou guardado aqui agora só pô já peguei o hardline e o fleckjacket eu só tô com um por aqui eu quero a maestria de armas lá bom tô ready tô ready tô ready tô ready tô ready eu tô de pesado eu tô de leve vou pegar uma laser botei minha torreta aqui aí outro robôzinho puta merda aí o outro robô tá invadindo ó um lado tá com a minha torreta então vocês boa boa preocupem com esse outro lado aqui ó a munição pega lá vou pegar peguei protege beleza falta um só ai caralho robôzinho vim pra cima filha da p... mano ainda não caiu coisa já dá o double tap já dá o double tap caralho e 3 jugger em 3 jugger 3 jugger fico esperto fico esperto fico esperto vou soltar o que o streak grande tem cachorro também ah é round normal com 3 jugger e desarmar as bomba ainda vai ser tenso ai que robôzinho filha da p... atira nele, atira nele, atira nele ó os jugger estão chegando aqui vamos vazar daqui, vamos vazar daqui já vamos pra defuse ali aquela primeira ali tô aqui no defuse já hein se você puder vir me cobrir me ajuda tem um cara na minha janela aqui ah é esse lado eu tava atrás do colôno eu chego tava atrás de você velho calma que não tem quem não putz, não, tranquilo já defusei ó vou soltar o UAV aqui hein ai armas liberadas beleza, ai nossa senhora quanto jugger sai da frente ai meu deus encontrei um aqui, ah encontrei de frente com ele velho já defusei outra, já defusei outra oh eu vou lá salvar o colôno não me ignora, eu to com um jugger comigo aqui dentro ah não, eu fugi dele cadê meu droga, eu tenho que pegar essa porra ele ta vindo aqui, ele ta vindo aqui pega ele logo antes que ele some de novo vamos lá, tem que defusei o outro bagulho lá é malandro vai lá, vai lá, você consegue ir lá? sim vindo pra lá é a tua caminho já cheguei defusei beleza agora é só matar os 3 fechou um aqui quietinho quietinho é bom que round dele vem carpackage pra caralho porque todo ano que a gente da nele sobe a barrinha onde é que caiu esses carpackage aqui que eu não achei? ah, aqui calma goliate, pega um goliate não, não vale, não vale ataque de missil, vulcan, vant 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 a vant não precisa porque a gente tem 100 é graça os outros são inúteis se eu pegar meu carepackage lá e o robôzinho ta atrás de mim bom beleza agora eu tenho ponto bagará ah agora eu posso comprar arma laser garotinho agora as coisas fluem como é que funciona a arma laser? eu só gosto dela frescura frescura pro bichaiache isso é frescura pro bichaiache não, ela é boa ela é boa tá, daí que ela é boa não deixa de ser fresca lógico que não ela é mais fraca do que a AK não é não é, mas não é então tá mata de perto muito mais rápido só de perto ué, eu pego os cara tudo de perto? de longe passar mal eu pego os cara tudo de perto tá no ar Delezovski robozinho robozinho aéreo caralho, tô com o robô já tá vindo o robozinho pai já hein robozinho pai ai meu deus, me explodiu aqui ai caralho, me explodiu aqui o que aconteceu? pmp ai pega o robô, pega o robô, pega o robô calma que eu tô isso, alguém olha o outro lado ai tô com a arma esquentada ih lagou, lagou eu vou cair ai explodiu nossa, quase que eu achei que eu ia cair em velho eu laguei do nada tinha certeza que ia cair então só esse ai deixa eu melhorar meu UAV se tem como melhorar já melhora o UAV de vocês pegaram a munição? não tenho ponto suficiente ainda mas já dá pra fazer uma melhora já como é que eu faço a melhoração do UAV? no esqueleto no exoesqueleto ali cidade estatística ué check não vai ih, tô bugado hein ih, eu tô lagado tô lagadaço fiquei comprando e não tava comprando eu melhoro o UAV aqui, é isso? é, lá em baixo essa é a última opção não, detecção de uma ameaça prorrogação e os dois acho que eu tô lagado tua barrinha tá normal lá cara tá de vez em quando eu tô travando só que eu fui comprar e eu tava clicando tá, vou soltar o meu vant tunado soltei meu vant tunado soltei meu vant tunado caralho, olha a turma que tá aqui nossa olha o tulling do meu vant, cocobom ah, essas porra na minha cara agora vocês gostaram do meu vant tunado, né? e fazer um nossa fiz 1100 pontos agora fiz um 5 kills depois 6 kills de granada ai entrou aqui estão entrando, estão entrando por trás não dá nada gostosinho, gostosinho sai daqui Hayashi faz a Hayashi pegar a munição coisa linda o cara dando dash aí tá te fudendo aí encolando eu vi eu vi eu vi o cara pão no cu o cara me trolando rapaz o vv tá no máximo agora vou melhorar minha arma um pouquinho o vv agora tá no máximo deixa eu botar um red dot nessa hbr aqui pra quando eu for usar ela ai não é aqui né cara caralho, muito melhor que essa classe que eu posso chegar rápido no lugar é, não essa classe aqui ela é gostosinha ah, é melhor velho as outras são inúteis na moral a de sniper é inútil aquela lá é a pior de todas aqui é o especialista lá é a pior tá louco é a da 12? é a da 12 usei 2 rounds e troquei defender vamos defender vamos defender é em cima eu acho não, mas já é pra ir correndo não é bom matar um robôzinho tem que defender a área tem que defender a área a gente tem que matar eles lá já tô aqui em cima ali embaixo também serve eu matei embaixo e funcionou ah é? aham tem gente invisível ai vou ficar lá embaixo defendido, defendido, defendido então vamos voltar pegar o meu vant aqui armas liberadas armas liberadas ai vou morrer armas liberadas ai tinha um invisível aqui vai vai vamos pro ponto de origem vamos pro ponto de origem já tô aqui tem um vivo aqui só ah não tem só um não faltou o cartex do do Tussoset não eu peguei é o meu é o meu é o meu colete balístico melhorar blindagem eu tô só em 6 de blindagem quanto vocês estão de blindagem? não lembro não nem eu tô com 3 só mas o máximo é 10 é mas é bom não vai rápido peguei peguei arma laser pra ver se é boa mesmo em japonês ah tá vendo só se rendeu mas ela é muito pesada já não gostei ela é pesada ela é o peso de uma LMG ali numa nova por DLC aí pra você que é uma Assault Rifle Laser não me brincar falem assim ainda não peguei o Season Pass tem que pegar logo olha que eu comprei comprei eita 4 velho 4 fucking joggers tá eu vou soltar um bagulho aqui vou matar os bichos pequenininhos primeiro ai 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 vaza 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 tem 2 chegando aqui fui de cara pra um sobe sobe escada ai acho que na verdade é essa janela bom beleza escapei escapei nossa dano de longe é inexistente dessa arma na moral não é de longe você esquece total deixa eu até trocar porque agora que eu to em movimento já to brigando com um aqui vai matando os carinha ai só que pra jugger ela é muito boa ela é tipo a melhor que tem pra matar esses jugger ai what the fuck como é que eu sei que ela ta dando over hit ah já descobri já descobri lá em baixo ai matei um ai robôzinho filha da puta sai vazado explodiu só tem 1 né não tem 2 não tem 3 não tem 3 tem 3 cara what the fuck ah o robôzinho me matou velho cuidado cuidado vaza vaza que eu to quase morrendo vem aqui to atras da parede ai tomando down tomando down esquece nossa não acredito morrer o robôzinho fode consegue vim aqui pô deixa eu ver já que tu ta e no meio na entrada aqui ó ai to quase morto já era já era já era peguei não não deu cara eu tentei te salvar mas eu tomei muito dano por trás ai eu tomei daninho por trás tomei eu caí por causa do robôzinho de novo velho ele não faz mais barulho velho caralho filha da puta italian mente ele fazia pipipipipi uma dicuciș mejora não faz mais não morre desgraça ainda vou perder que é arpecho ai vou morrer caralho robôzinho filha da puta vêm aqui zu gotta merda só tem você em kolono quero que tu ai sei tem como vir aqui tem como vir aqui que não tem ninguém aqui não velho só vir aqui só vir direto caralho robôzinho não há fita mais ai não tem ninguém so um terug這樣子 ali na frente Não, mas você pode passar batido por ele, pô. Onde eu tô, que não tem ninguém. Ai, caralho, 5 segundos. Ele tá chegando, ele tá chegando. Ai, que já tá chegando 2. Estão chegando 2. Sai fora, sai fora. Caralho, você não me reveu? Ah, caralho, demorei a levantar, velho. Como é que eu não reviver, velho? Não revivei. Ai, peguei a porra do overcharge. Nem queria pegar a porra. Caralho, você comprou o LMG, velho. Mano, essa arma não tem recoil nenhum. Olha isso. Coisa linda. Gostei dessa arma. Ih, que isso, velho. Essa arma não treme, velho. Caralho, esse robôzinho vai me fuder, velho. O robôzinho explodiu em mim ali, rapaz. É, esse robô mata todo mundo, velho. E eu tô de fleck jacket, velho. Eu não botei fleck jacket ainda. Ó, matei mais um. Tô indo pra aí, Colômbio. Caralho, eu tô fazendo a manha dos zombies com eles. É, mas é o jeito mesmo. É o jeito mesmo. É ir fugindo. Por isso que é bom jogar de leve. Aí, matei outro. Por isso que é bom jogar de leve. Ai, robôzinho, filha da puta, ó. Descobre. Bom, peguem lá, peguem lá. Eu já peguei o meu? Não peguei o meu ainda, eu acho. Não, quem pegou só fui eu. Fervoroso. Perigo próximo. Não quero. Não quer fervoroso, velho. Vou de mãos ligeiras. Até bom, mas eu acho que o mãos ligeiro... Ah, rodada 20, já compre a exo-habilidade lá. Compre a exo-habilidade que regenera a vida. Melhor exo-habilidade. Pode crer. Habilidade exo... É a última, estimulante. Pode comprar. Comprei. Eu vou dar tatima na minha arma. Tô ready, beleza. Já tô ready. Ah, já deu. Todo mundo já tá ready. Todo mundo já tá hard, como diz o outro. Já tudo hard. Já tá hard. Solta um wayvante aí. Já soltaram? Já soltei. Mas o teu tá ruim. O teu não é tunado. Soltei, soltei, soltei. Caralho. Cuida do meu lado. Vem cá cuidar. Tô comando bala. Preciso botar o tatima pra esquentar mais devagar essa porra. Bota só um cachorro lá. Meu lado tá tranquilo. Acabou. Vamos ver se liberou o tatima. É, vou te falar, de boa. Prefiro ficar com a K. Puta não, é round. É, por que que eu não falo round que vai liberar? Ah tá, eu tô com a arma errada. Por que que vocês não estão aqui no meio? Tamo aqui, cara. Comprou na parada ali, pô. Tá nervoso, colono? Com medo de ficar sozinho, abandonado. Principalmente que ainda faltava 20 segundos pra começar o round. Foi sério. Pode ter um desespero foda agora. Paquetas. Opa, agora não saia nem fudendo. Round 22, pode voltar. Matamos uns, matamos uns primeiro, né? Caralho, já tem cara aqui já. Ai, robôzinho, filha da puta. Nossa, tem dois, tem dois aqui dentro já. Oi. Eu morri com o robôzinho. Tem mais vindo, tem muito mais vindo, calma. Revivendo, revivendo. Tá, tô cuidando aqui. Ui. Ai, caralho, quem morreu no ar? Eu? Dando um dash pra escapar do robôzinho ridículo. Calma ele lá. Calma que tem que matar. Corri. Matei. Tem um robôzinho aí, Rashi. Cuidado. Tá, me salve e vamos buscar a sag já. Ai, mata esse robôzinho aqui em cima, Rashi. Caralho. Caralho, eu tava tentando reviver e você tava revivendo. Daí não deu tempo de fazer nada. Tá, vamos comprar as paradas aí. Pra não pegar. Pegar, pegar as tags. Já peguei uma porrada aqui já. Falta o... Ah, eu esqueci de usar o estimulante eggs. Eu tenho que lembrar de usar essas porra, velho. Também não lembrei de usar. Aí, boa. Carpec. Pega o teu lá, colono. Já peguei o meu. Meu, esse aqui. Ah, não veio perk, velho. Tem um kill streak bom também. Puta que pariu. Eu vou pegar o... A blindagem e o weapon no 8 já tá beleza. Ah, deixa eu melhorar aí o nível. Eu também tô com a blindagem e arma no 8. Nem sei quanto tá o meu. O meu tá 9 barra... 9 e 7. 9 e 8 agora. Artilson. Quem tá com o EV1 padro aí já não, velho? Eu vou colocar uma sentry aqui, velho. Ó, tem caralho, caralho. Caralho, calma. E robozinho e os caralho. Nossa, eu vou usar um Vulcan. Calma aí. Me protege aqui dentro, hein. Caralho, eles tão com raio-x na gente aí, viado. Viu? Ah, foi você. Tô dentro do Vulcan. Eu vi vermelho. Caralho, esse Vulcan não funciona. Por quê? Caralho, leva um ano pra carregar, velho. Vou botar uma torreta. Nossa, eu tô sendo atacado aqui dentro, velho. Claro, tem uma porra de um Jugger aqui, viado. Aí morri. Caralho, calma. O pior é que o Vulcan demorou demais pra ativar, velho. Vou morrer já, caralho. Eu não posso fazer nada pra ti. Não tem como entrar ali, não. Eu tô tentando recuar, eu tô tentando recuar aqui. Olha, tem dois Jugger ali, ó. Eu tô de perto de você aqui, mas não tem como. Pô, você inventou errado de usar essa porra, Ash. Na moral, ficar ali pra te proteger a pior coisa. Eu não sabia que essa porra demorava tanto, não, velho. Não, eu achei que tinha bugado até já, porque... Aí, mata o carinha, subiu atrás de você aí, colono. Tem o EV aí, ô colono? Eu tenho, deixa eu pegar o velho outro aqui. O cara no telhado atrás de você aí, colono. Peraí. Olha, tem primeira pessoa a visão dele aí. Vai, robozinho! Já passou batido, já passou batido. Tem dois chegando, tem esse e mais um atrás, colono. Ah, tá me zoando que você conseguiu destruir a turret. Você é um cuzão de merda, assim. Caralho, que LMG é essa, velho? Que não tem recoil nenhum. Não tem recoil, velho. É ridículo. Caralho! Essa ombrella aí, então. Essa aí que eu falei que tem a mira de... De dardo. Pode crer. Aí, deixa um carepact pra mim, porra. Alguém já pegou. Nossa, eu não peguei o meu, pode crer. Ou eu peguei? Não, não peguei, não. Não peguei, não peguei. Foi o colono que pegou. É, fervoroso, fervoroso. Pode, que eu acho que vai cair outro. Vai, vai cair outro. Não vai dar tempo, você vai perder um. Ih, caí. Caiu o carepact. É o robôzinho, robôzinho em cima dele. Estourou o robôzinho em cima dele. Ele já cagou outro robô lá, velho. Caralho, what the fuck? Minha arma deu... Super hit. Carambola, você imagina... Isso que a gente tá em mapa level 2. Você imagina no mapa level 3, como é que vai ser esses robôs, velho. Pois é, velho. Vai ser nojento de matar. Vai vir uns 6 Juggers, velho. Aí. Mais um monte de robô e os caralho. A única coisa boa desse modo... Caralho, obrigado, hein, filho. Ah, tem lá. Preciso pegar uns 3. A única coisa boa desse modo é que você não perde nada quando morre, velho. Não perde nada quando morre. É, é uma delícia. É uma delícia. A única coisa boa do modo é sacanagem, né? É, sacanagem, tá? Cadê a granada de contato aqui, vai? Vamos ver se eu começo a usar essa porra. Não esqueçam, não esqueçam de usar a Exo Ability, velho. Quando você começar a querer morrer, eu uso a Exo Ability que ela salva muito. Quando você começar a querer morrer, eu nunca quero, velho. É, vai ser pelo... Tá, então, ready up. So wake me up when it's all over. Tá em informações, ó. Esse aqui não pode fechar o round, velho, antes de coletar o objetivo. E esse aqui ele não deixa, não. Ei, ei, peguei a granada e joguei de volta. Matei os caras, ganhei a granada deles mesmo. Ah, esses bichinhos, velho, tá louco. Ih, muita granada, bichinho, socorro. Ah, estou explodindo o bichinho, vou morrer. Sangrando, expulso o bagulho. Ah, não, morreu. Calma, calma, rapaz, já morreu. Não, não, não salva, não salva. Tô tomando dano pra caralho. Vazei daí, vazei daí, hein. Caralho, tô vazando também agora. Eu usei a Exo Ability e eu fiquei tranquilão lá andando, sem tomando muito dano, mas tava tranquilaço ainda. Ela é bem OP. Ó, dropou um item, um... A gente nem tá pegando as paradas, velho. Nossa, que maneiro, velho. Eu fico voador, velho. Olha que foda ser voador. Já pegar aqui tudo aqui, racha. Cara, câmera do cheater, pá, que saudade do cheater. Câmera do cheater. Sim, é câmera aérea, é a câmera. Belezowski, Belezowski. Rearrumou a casa. Vou comprar... Velho, eu não sei como é que eu não morri. Ah, eu vou pôr pra blindagem. E eu esqueci completamente do Exo Ability. Eu não sei ainda como é que eu fiquei, viu? Sem zoeira. Bom, tô 9 barra 8 agora. Cara, aqui eu não tô gostando do lugar, velho. Na moral, é muito dano quando vem gente. Não, é, os robozinhos tão atrapalhando demais aqui, velho. O foda é que qualquer lugar é apertado e os robozinhos vão atrapalhar pra caralho. Eu acho que aqui ainda ele é melhor porque eles passaram, não dá pra dar os dashes pro lado, velho. Então, eu vou pôr pra caralho.